Depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Pai Celestial, Temos, Senhor, lido a tua palavra e nós te suplicamos que o Senhor ajude-nos nesta manhã enquanto nos achegamos diante do seu trono de graça, Pai. Oh Deus, o Senhor sabe que não somos nada e que nada podemos fazer de nós mesmos. Não há pessoa, não há homem, mulher, alguém que possa fazer algo com relação à palavra. Só o Senhor pode abrir sua palavra. Portanto, eu te peço desta manhã, não despede, Senhor, esta congregação vazia, mas abençoa-os igualmente àqueles que estão na conexão pela internet em diversos lugares que o Senhor seja com cada lar, com cada lugar, os irmãos ali em Pelotas, os irmãos ali em Itaqui, Guaporé, ali em Uruguaiana, São Borja, em cada lugar, Pai, são muitos, não saberia dizer, todos, mas aonde estiveram teus filhos, o Senhor os abençoe e esteja com eles, Pai. É a nossa oração enquanto nos colocamos aqui para o serviço do Senhor, esperando somente na graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Cantemos este corinho Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei como pluma nos ares, Sentirei como nuvens a voar, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Amém. Podem mais perto de Deus, Que o Senhor Jesus abençoe a todos. E eu peço agora Amável atenção De cada um dos irmãos Da igreja que está aqui E Daqueles que estão na conexão, Na internet que você possa agora dar a toda atenção à palavra. Ainda que você diga, bem, isso eu já sei. Você sabe que a palavra de Deus, ela é comparada com o alimento, o pão, comida que nós comemos. Ao ponto que Paulo disse que não se cansava de repetir, escrever as mesmas coisas, porque ele disse, isso é segurança para vós. Você come, como brasileiro, um bom prato de feijão e arroz, e eu gostava muito, quando tinha arroz, quando era pequeno, às vezes não tinha, às vezes era só feijão. E assim mesmo eu comia e me alimentava. Feijão mexido com farinha de mandioca. Quando tinha arroz, era um tempero, porque o arroz era um pouco escasso, não sei se era para nós, mas eu acho que não era tanto que nem hoje, hoje sempre parece que é mais. Não tinha supermercado naquele tempo, só de uma outra era. Não tinha mercado, lá tinha os armazéns. A gente ia lá, eles pegavam uma concha assim, pegavam assim, pesavam numa balança lá, a gente ia comprar as coisas, não é? Então, mas o que eu quero dizer é isto, você come o mesmo alimento, você pode até ficar satisfeito na hora que você terminou de comer, mas passa umas horas, umas quatro, cinco horas depois, você quer comer o mesmo alimento de novo. E você diz, não, eu já comi isso aí, não é? Não, você não quer mudar, você quer o mesmo. Às vezes, domingo não tem feijão e arroz, às vezes, arroz sempre tem, às vezes falta feijão em algum lugar que a gente vai, como fora, eu estranho já, porque você está acostumado. Então, assim é a palavra de Deus. Você ouve as mesmas coisas, mas ela é segurança para você. Mas eu quero falar, como eu disse, um pouquinho ainda sobre esse selo de Deus. Nós lemos ontem várias escrituras, talvez não vamos ler todas hoje falando desse selo, como Efésios, por exemplo, Efésios 4,30, diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual está selado, para o dia da vossa redenção. Esta redenção é o mesmo que está em Romanos, no capítulo 8, ali pelo verso 22, 23, diz que nós gememos em nossos corpos, esperando o dia da redenção, quando esse corpo será mudado. Não importa quanto você seja abençoado, você ainda está caminhando num corpo que está morrendo cada dia. Num corpo que está cansado, está se definhando, células estão morrendo, isto é, quando você passou dos 20 anos, 21 anos, chega aos 21 anos, dali para frente já é morte. Até ali, até ali você está se multiplicando células e se renovando, e, quando chega aí, há uns 30 anos, já morreu um monte que não retornou mais, que não se renovou. Por isso, já começam a aparecer umas rugazinhas, os pés de galinha, como dizem, começa a testa ficar maior, ou às vezes, parece pé de todo, cabelo, ou então branqueia, branqueia, porque células do seu corpo morreram. Mas Paulo disse que ele se renovava dia após dia, e que quanto mais o seu corpo se enfraquecia, mais ele ficava forte no seu espírito. A sua força não depende da sua força física, depende da força de Deus que está em você. Você pode dizer, mas o meu corpo está tão fraco. Esse é o seu corpo. O que demonstra a força que você tem, a força da fé que você tem, da revelação que Deus te deu. Mas, então, eu quero colocar aqui este selo. Houve sete eras, como você vê naquele quadro ali, que é a representação de Apocalipse, capítulo, começando com o capítulo 1, verso 18, 19, 20, aquelas sete estrelas que estão na mão direita de Jesus. E os sete castiçais. As sete estrelas representam os sete mensageiros, que a Bíblia chama de anjo, que é a mesma coisa. Anjo e mensageiro são a mesma coisa. e os sete castiçais representam as sete igrejas. Eu sei que, em muitos dos ensinamentos teológicos, religiosos, apresentam essas sete igrejas como apenas sete igrejas que existiam na Ásia. E que foi sete cartas que João escreveu para aquelas sete igrejas na Ásia. Eu estava ouvindo, esse tempo atrás, onde turistas vão visitar e vão conhecer algumas ruínas lá na Ásia Menor dessas igrejas que existiram lá. Que não foram apenas sete. Essas sete foram escolhidas para ter... que elas tinham... elas possuíam características dentro da condição de cada uma dessas igrejas para representar as sete dispensações da igreja durante as eras da igreja. Então, se você ver ali no Apocalipse 1, verso 19 e 20, ali diz que escreve as coisas que são e as que depois destas vão acontecer. Então, se tratavam de coisas do presente e coisas que viriam depois. Então, aquelas sete igrejas apenas elas estavam representando sete períodos da igreja. Por exemplo, a primeira era, a primeira era era de Éfeso. o senhor fala que ela era uma igreja ela era uma igreja quase que podia dizer assim perfeita. Veja bem, eu vou até vou ler aqui, não vou me deter na zero porque eu quero falar sobre esse selo. Mas diz aqui, escreve ao anjo da igreja, Apocalipse 2, escreve ao anjo da igreja de Éfeso e estudie aquele que tem na sua destra as sete estrelas. Não está ali, representado na cruz. Que anda no meio dos sete escassiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. Quer dizer, as pessoas que estavam fora da palavra, quer dizer, esse sofrer é um sentido não pode se unir com eles, esses que são maus, que são contrários. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são e tu os achastes mentirosos. Veja que igreja, uma igreja que poderia ou que podia provar os apóstolos. e via o que eles não eram. Porque elas, essa igreja de Éfeso conhecia o que era um verdadeiro apóstolo. Ela tinha sido fundada por Paulo, o verdadeiro apóstolo e profeta da primeira era. E que João depois continuou sendo seu pastor, João o revelador no Daíl de Pátio, não é? e tu os achastes mentirosos. Veja bem, quantos apóstolos nós temos nesse dia, quantos homens que arrumam esse título, mas nem sequer tem o batismo apostólico. Então, eles não poderiam mentir para essa igreja de Éfeso. Quer dizer, você está mentindo, você não é apóstolo de coisa nenhuma. porque Paulo disse que mesmo que viesse um anjo dos céus e ensinasse qualquer doutrina, qualquer ensinamento que fosse oposto, oposta àquilo que ele tinha ensinado, que ele tinha escrevido, seja descomunhão, maldição, anátema. Ele disse, então, mesmo que nós, eles vendam aqui como algo diferente, porque ele disse, eu recebi do Senhor o que eu estou vos ensinando. Quer dizer, não recebi do seminário, ele não tinha recebido nem dos outros apóstolos, ainda que pregava o mesmo evangelho, mas ele disse, eu recebi diretamente do Senhor, porque ele não estava no meio dos apóstolos e foi anos e anos depois que ele foi encontrar com os apóstolos. Ele saiu pregando e depois, quando encontrou, viu que estava pregando o mesmo evangelho, o mesmo batismo, o mesmo ensinamento. porque recebeu do Senhor, daquele Senhor que tinha estado com os outros apóstolos. Então, veja, continuando aqui, sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome. Eles não trabalhavam pelo nome de uma organização, mas pelo nome do Senhor. e não te cansasse. Aqui vem a questão agora. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Se você chegasse na igreja de Éfeso, você veria que eles estavam praticando aquilo muitíssimos anos depois, isto é, isso aqui, quando João escreveu isso aqui, foi lá pelos anos 90 e pouco, quase um ano 100 já. João estava velhinho, na ilha de Pátimos, o Senhor deu o apocalipse a ele. E, veja, essa igreja tinha começado no Pentecoste, lá, quando o Espírito Santo foi derramado, lá nos anos 30, da era cristã, e agora, vamos dizer assim, 60 anos depois ou mais, ela ainda estava guardando 100% a palavra, mas tinha uma coisa, tinha perdido fervor. Você sabia que a igreja precisa ser fervorosa no Espírito, adorar em Espírito, em verdade? Ela não tinha aquele amor, ela não estava apaixonada, como é que é? apaixonado por ele? Eu não estava mais apaixonada por ele, não é? Eu não tinha aquela paixão mais. Então, Deus o repreendeu por isso. Se você está vivendo uma vida fria, uma vida um pouco alheia, assim, uma pouca... Não, eu creio em tudo, eu não tenho dúvidas de nada, mas é frio, não se dedica à oração, não se dedica à leitura da palavra, o senhor está repreendendo, eu tenho isso contra ti. Tu crê em toda palavra, realmente não duvida de nada, não tem influência de qualquer doutrina errada, mas tu estás um pouco... Como é que diz? Perdeste, não é? O teu primeiro amor. Ele está fazendo a comparação de um amor, aquele amor de um casal de noivos, apaixonados, que pode passar duas, três horas conversando e não se cansa, não é? Não se cansa, não é? Por quê? Estão apaixonados, depois que casam, não é? Depois que casam, eles simplesmente, infelizmente, eles acostumam e às vezes não se tratam com aquele mesmo carinho que deveriam, Deus está fazendo essa comparação, porque a igreja é a esposa do cordeiro, é a... Então, ele disse que tenho contra ti que deixastes aquele amor apaixonado que tu tinha por mim antes, que tu não media esforço, não te sentia canseira de ir no culto, não te cansasse, não é? Não achava que o culto estava demorando, oh, que coisa, não é? Tu deixaste, tu perdeste aquele primeiro amor. Logo, ele disse, lembra depois de onde caíste. O profeta diz aqui, você sabia que aí já tinha caído, isso significava para Deus uma igreja caída, guardando toda a doutrina, todo o ensinamento, mas Deus o chama aqui de uma igreja caída, caiu do primeiro amor. E o senhor diz, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, senão te arrependeres. Quer dizer, era o prenúncio de que estava encerrando o tempo ali e que viria a próxima era. Esmirna, estava vindo a próxima era, então, a era de Esmirna estava se aproximando. Mas eu não vou estar discorrendo sobre as eras, mas o que eu quero mostrar, quando você chega em Apocalipse 3 e 14, ah, é uma coisa terrível, é uma coisa terrível. Diz aqui, o anjo da igreja que está em Laodiceia, isso diz o amém. Sabe por que o amém? Porque o amém é a conclusão, é o final, é o encerramento de uma oração. O amém, é um sentido duplo, é claro. É assim seja, é a verdade, mas também é a conclusão. Também quando encerra-se uma oração, amém. Ou então, quando alguém diz uma verdade, você diz amém. É tanto a conclusão como também o afirmação. É o amém porque é verdade e é o final da era. Se encerra aqui. Diz o amém a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Nós falamos aqui na sexta-feira sobre Jesus Cristo mesmo de ontem, hoje e eternamente, como o princípio, aquele primogênio que venceu a morte. então diz conheço as tuas obras. Deus começa dizendo eu conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera que for és frio ou quente. Esse é o grande problema, é isto exatamente o que nós estamos vivendo nesse dia. Aí você diz qual é a igreja Laodiceia? Laodiceia, irmão, é um é um é um clima é um sistema vamos dizer assim a condição melhor dito a condição do tempo em que nós vivemos que as pessoas misturam a um grande conhecimento da Bíblia não vou dizer de Deus porque uma coisa é conhecer a Bíblia a letra e a outra coisa é conhecer Deus Daniel disse que nos últimos dias o povo que conhece o seu Deus fariam proezas então há um povo que conhece a Deus e há outros que conhecem a Bíblia agora é um dia que as pessoas pegam as coisas de Deus e elas elas simplesmente misturam com as coisas mundanas a igreja tem se misturado com o mundo e eu já vivi bastante para ver isto eu estou há 49 anos que eu aceitei a Cristo foi no ano 69 e como mudou e estou falando dos pentecostais tem nada a ver com aquela igreja de 40 e poucos anos atrás mudou completamente ainda que a revelação de toda palavra não tinha ainda chegado para eles entretanto eram completamente diferentes na sua conduta em tudo em sua maneira de viver hoje está se cumprindo aquilo que Paulo que Paulo disse escrevendo a Timóteo ao seu filho na fé Timóteo seu ministro ele disse que nos últimos dias as pessoas não aguentariam ou suportariam a sã doutrina e eles amontoariam para si mestres conforme suas próprias concubciências e desviaria os ouvidos da verdade para seguir fábulas diz ali voltando-se as fábulas desviaria-se da verdade para as fábulas facilmente você encontra as pessoas crendo em alguma doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia é uma fábula eu vou ter que falar essa por exemplo uma fábula muito forte Santíssima Trindade eu estou pregando no rádio quase 40 anos que eu tenho programa no rádio aqui na cidade e tive em outro lugar também e eu tenho pedido que alguém me mostre na Bíblia onde estão essas três pessoas da Santíssima Trindade e eles não mostram está no catecismo ah não mas é o pai o filho e o Espírito Santo mas quem são Jesus disse que são três ofícios são um só quando Jesus disse eu e o pai somos um não dois nem três lá em Apocalipse aqui mesmo aqui mesmo em Apocalipse capítulo 1 versículo versículo 7 e 8 diz eis que vem com as nuvens todo olho verá até mesmo os que o transpassaram todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor que é que era e que há de vir o todo poderoso Apocalipse 1 7 e 8 quem é que vem com as nuvens Jesus e quem é que é ele o que era o que é e o que há de vir o todo poderoso é aí você vai lá para Isaías 9 6 diz o menino nos nasceu um filho se nos deu ah é o filho tá vamos aqui esse filho o principado está sobre os seus ombros o seu nome é maravilhoso ah sim conselheiro ah mas tem mais Deus forte pai da eternidade o menino que nasceu ao mesmo tempo é o pai da eternidade porque veja como as escrituras não se contradizem vai para João o evangelho de João capítulo 1 verso 1 diz no princípio era o verbo a palavra a palavra o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós é o mesmo verbo né que era Deus se fez carne quem se fez carne Deus Isaías 43 11 e 12 o senhor diz eu anunciei quem que anunciou lá no Éden ele disse da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente ele disse eu anunciei e eu salvei e não houve um Deus estranho entre vocês o que anunciou foi o mesmo que veio salvar aleluia bem você pode dizer eu já sei isso sim mas é bom lembrar não é? é muito bom lembrar isto então essa é uma fábula a fábula da Santíssima Trinade o católico faz o sinal da cruz o evangélico não faz o sinal da cruz mas repete as mesmas palavras pai, filho e Espírito Santo não a Bíblia mandou batizar em nome do pai do filho e do Espírito Santo esse pai tem um nome e segundo a Bíblia Atos 4 e 12 diz que é o único nome da terra entre os homens pelo qual somos salvos Senhor Jesus Cristo Efésios 3 e 15 diz que toda a família nos céus e na terra recebe esse nome Jesus disse eu vim em nome de meu pai e você não quer me receber Jesus disse eu anunciei o teu nome aos homens o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo esse é o nome não é? não é o nome do filho por isso o nome no Velho Testamento nunca foi revelado Isaías creio que é 52 e 6 diz o meu povo saberá o meu nome porque sou eu mesmo que digo eis-me aqui foi ele que se apresentou o verbo feito carne então as pessoas creem numa fábula mas não podem crer na Bíblia e assim há tantas outras mas quando você mostra a Bíblia para eles quando você mostra a palavra para eles quando você mostra que a mulher não deve cortar o seu cabelo que a mulher deve se vestir como mais santa do passado com as versas decentes eles dizem não isso é um costume e se é um costume é o de Deus e eu quero ele se é um costume é um bom costume não é? vamos ficar com ele então porque se está na Bíblia é a palavra inspirada de Deus é isso que nos ensina as escrituras não é? mas eu quero voltar ao tema sabe o que acontece o selo sete eras sete períodos o senhor selou um povo e os outros entraram em decadência Deus sela os seus filhos daquela era Deus não está tratando com grupos com organização Deus trata com indivíduos você vê que em cada era você vai encontrar ele dizendo aquele que tem ouvido para ouvir está aqui no final por exemplo dessa era Apocalipse 2 versículo 11 diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte nós não vamos falar da segunda morte talvez seria um outro tema mas é a morte da alma a alma que pecar esta morrerá é a morte espiritual então o que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas o Espírito fala para todos mas o indivíduo ouve é o indivíduo que ouve a pessoa que senta na igreja não ouvindo nada e sai ouvindo menos ainda porque não ouviu nada porque ela ouviu o pastor falou mas demorou demais eu nem sei o que ele falou porque ela não estava interessada ela veio ali porque é a igreja é eu preciso vir na igreja as pessoas vão dizer que eu estou desviado desviada porque eu não estou indo na igreja ou o pai convidou a mãe convidou então veio na igreja mas você precisa entrar em contato com Deus então ele fala em cada era e o indivíduo que recebe ele é selado selado no corpo e os outros são selados porque o outro também é um selo há o selo de Deus e a marca da besta não vamos ter tempo para entrar nesses detalhes mas a marca da besta é uma marca de apostasia se apostata deixa a palavra a bíblia diz tem nome de que vive mas está morto tem nome bonito é esse nome aquele nome vamos lá vou lá no cartório de registros de documentos e registro lá o nome tal não vou citar o nome aqui mas tantos nomes já não tem quase nome já tem que quase que voltar de diante para trás lá para inverter porque é tantos nomes tem uns que tem que manter quer dizer se sai daquela organização mas tem que manter pelo menos a marca então é é a primeira a segunda a terceira a quarta a quinta tem que estar ligado aquele nome há uma preocupação com que as pessoas estejam ligadas ao nome da organização e não há preocupação estar ligado com o nome de Cristo mas na 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 advertência da última da última dispensação que está em apocalipse melhor malaquias 4 que fala do grande terrível dia do senhor que a terra será queimada que não vai sobrar raiz nem ramo ali mas diz para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça para vós que temeis o meu nome é muito importante conhecer o nome do senhor aleluia Jesus Jesus o advertiu que o seu povo seria odiado de todas as gentes por causa do seu nome o diabo sabe que quando você recebe o nome de Jesus você está se identificando com ele você está se identificando com aquele que venceu a morte com o primogênite entre os mortos tomou a forma de homem para vencer a morte por mim e por ti aleluia louvado seja o nome do senhor Jesus oh glória a Deus então o selo é uma obra que é concluída você sabe você não sela uma carta você não sela uma carta antes você primeiro a primeira coisa que você faz você escreve a carta você assina a carta você põe o endereço ali no envelope aonde vai o seu destino e depois para o último você vai ao correio e é selado aquele selo diz que um preço foi pago você pagou um preço para que aquela correspondência aquele documento o que seja aquela encomenda chegue a determinado lugar você sabia que é um crime você sabe disso você não pode violar uma correspondência você está cometendo um crime se você violar uma correspondência porque ela foi paga um preço aquela pertence alguém e vai chegar para chegar a um destino é Deus tomando símbolo natural quando a palavra de Deus está escrita na sua vida quando você recebeu a mensagem do dia a mensagem da era o alimento para aquele dia e essa palavra penetrou não apenas na tua cabeça mas desceu o teu coração e você se tornou como Paulo disse cartas escritas por Deus cartas de Cristo ministrada pelos apóstolos o mundo lê a bíblia na sua vida as pessoas olham para você e elas sabem quem é você deixa eu te dizer talvez você diga pastor tomara que eles não fiquem lendo a minha vida porque eles vão ler muita coisa falsa nessa bíblia porque ainda não se completou a escrita na sua vida a palavra vai sendo pregada e a revelação vai colocando dentro de ti então quando ela se completa Deus o sela a Efésios 4 e 30 está selado para o dia da vossa redenção quando o seu corpo será transformado aleluia mas para que você entenda são sete eras na dispensação cristã são sete eras são sete mensageiros começando com Paulo primeiro mensageiro que pôs o fundamento você sabe para se construir uma casa tem que ter um um bom construtor que põe o fundamento Paulo não era só construtor era também arquiteto e ele pôs o fundamento e ele disse ninguém pode pôr outro o qual é Jesus Cristo eu como sábio arquiteto pôs o fundamento e outros edificos sobre ele então a edificação qualquer igreja que está fora do fundamento dos apóstolos é falsa qualquer doutrina Efésios 2 e 20 diz assim que a igreja está no fundamento dos apóstolos e dos profetas este é o fundamento da igreja do Senhor Jesus aleluia as igrejas podem ter estatutos os fundamentos que quiseram mas a igreja do Senhor Jesus está no fundamento dos apóstolos e dos profetas ninguém pode mudar isso mas volto a dizer o que Paulo disse a Timóteo nos últimos dias eles não soportarão isto não suportarão a sã doutrina e buscarão para si mestres que ensinem conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando as fábulas é isso que você vê nesse dia eu vivi num tempo ainda quase 50 anos atrás como um cristão onde as igrejas evangélicas eram raras eu presenciei na minha cidade de praia pequena não é praia grande mas é pequena ali em Santa Catarina onde eu nasci eu presenciei o nascimento da igreja pentecostal ali os primeiros cristãos os primeiros cristãos eu estive na cinza de uma dessas igrejas que foi construída ali foi queimada eram perseguidos sabe quem é que botaram fogo na igreja pessoas que eram meus amigos eu não era cristão também na época até um deles casou com a prima minha um dos que queimaram a igreja e nada aconteceu pra eles nada aconteceu naquele tempo não havia nenhum deputado evangélico não havia nenhum prefeito nenhum vereador não tinha nada hoje a igreja está apoiada tem o maior lobby lá na câmara é dos evangélicos alguns estão presos isso isso não significa nada isso não significa se chamar de cristão nomes bonitos é a sua vida que conta eu te digo que a igreja do senhor jesus continuará pequena e principalmente nesse dia de modernismo não que nós somos contra as coisas modernas mas estou falando do modernismo no sentido de tirar a palavra e colocar fábulas no lugar a igreja continuará a do senhor jesus como foi original com a mesma santa ceia bíblica com pão asmo com vinho puro com lava pés após a ceia como está em São João 13 e jesus disse que quem não fizer não tem parte com ele é estamos vivendo o tempo de encerramento estamos caminhando para o encerramento dessa dispensação é um tempo difícil quando você vê a multiplicação de ministros e apóstolos mas não sei o que não sei o que de bispos mas isso aquilo você vê a bíblia dizendo que nos últimos dias seria tão difícil tão difícil que eles inclusive inclusive está ali em Mateus 24 23 24 diz que fariam grandes prodígios e sinais para enganar segundo Tessalonicenses 2 9 11 12 ali diz que diz ali que Deus permite a operação do engano do erro para aqueles que não amam a verdade sabe o que que vai te segurar é que você ama a verdade você não está querendo aceitar uma doutrina para fugir do inferno não você ama a verdade você ama a palavra é isso que te segura nada mais além disso estão vivendo esses dias que Jesus Jesus disse isso em Mateus Mateus 24 que se esses dias não fossem abreviados nenhuma carne estaria de pé nenhuma pessoa estaria aqui para ser transformado como Paulo disse em 1º Salão de 104 13 e diante que nós que tivermos vírus seremos transformados primeiramente os irmãos que dormem vão ressuscitar e depois e depois nós seremos transformados mas Paulo chegou a dizer assim ó ou melhor Jesus chegou a dizer em Mateus 24 que se esses dias não fossem abreviados nenhuma carne não salvaria sabe o que que te engana não é a boate não é os bares não é as bebidas não é não é a religião faz as pessoas pensar que são salvas quando não são porque se uniram a igreja e não nasceram de novo não amo o senhor Deus sela esta pessoa eu creio que eu vou ler essa escritura eu pensei de novo vou ler aqui Ezequiel a quem que ele selou Ezequiel 9 vocês conhecem bem a escritura já lemos muitas vezes junto Ezequiel 9 diz que o senhor diz que vinham seis anjos eles vinham para destruir a cidade mas diz que entre eles havia um de branco com um tinteiro de escrivão a sua cinta seu lado e o senhor diz passa pela cidade passa pelo meio dela assiná-la põe um selo naqueles que gemem e choram por causa do pecado da abominação que se comete no meio dela e diz a bíblia que passou primeiro o homem de branco assinalando esses o irmão Brana diz assim se ele viesse a Jeffersonville a Louisville ou vamos dizer a Caxia do Sul para assinalar aqueles que gemem e choram por causa do pecado a quem ele assinalaria espero que estejamos entre esses assinalados aleluia disse o senhor passa pelo meio da cidade pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio dela e aos outros disse ele ouvindo eu passa pelo meio da passa pela cidade após ele isso é depois da graça vem o juízo depois do homem de branco vem o que vem para destruir e feri não poupe o vosso olho nem vos compadeçais matai velhos e jovens virgens meninos e mulheres até exterminá-los mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis e agora aqui vem a questão e começai pelo meu santuário pela minha igreja comece a matar esses que estão ali brincando começai pelo meu santuário e começai pelos homens mais velhos devia ter aprendido já Paulo disse isso em em hebreus 5 vocês deviam ser mestre vocês ainda precisam ensinar os primeiros rudimentos não faça isso cuidado não faça isso começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa pelos ministros sério não é? os que estão odiando a casa e disse-lhes contaminai a casa enchei os atos de mortos saí e saíram e feriram na cidade irmãos isso são profecias que tem se cumprido no velho testamento mas que o maior cumprimento dela será agora no encerramento na dispensação final na sétima mensagem na voz do sétimo anjo eu comecei a ler ali e não concluí mas eu volto aqui Apocalipse é a herde laodiceia que está vomitada da boca de Deus Apocalipse 3 14 e diante conheço as tuas obras que nem esse frio nem quente quem dera for as frio quente assim porque és morno não és frio nem quente vomitar-te ei da minha boca a bíblia diz que nós precisamos ser a palavra a medida que você recebe a palavra a sua vida se torna a carta de Cristo então a igreja já não é a boca de Deus o sistema está vomitado da boca de Deus você sabe se você quer provocar náusea em alguém dê água morna água morna produz náusea é o que essa igreja é o sistema do dia é o sistema desse dia tem causado em Deus vômito ela está vomitada da boca de Deus mas ele disse que há uns poucos que andarão de branco com ele que são dignos disso mas nessa era ele se encontra do lado de fora o verso 17 diz como diz rico sou estou enriquecido de nada tenho falta esse é o diagnóstico da igreja estou rico de nada tenho falta fale você para esse sistema desse dia fale você para eles de um profeta que Deus mandou o profeta de Malaquias quatro anos do grande terrível dia do senhor que é o mesmo sétimo ano de Apocalipse 17 na voz do sétimo anjo todos os mistérios são revelados que é o mesmo Elias de Mateus 17 11 Jesus disse Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas é o mesmo que fala em Atos 3 e 21 convém que o céu contenha a Jesus até os tempos da restauração de tudo que ele falou pela boca dos seus santos profetas Deus de princípio fale você para eles eles te viram as costas dizem ah que profeta nada nós temos aqui os nossos os nossos doutores em divindade eles riem de você eles desprezam porque eles são ricos e não tem falta de nada eles dizem assim nós temos sai um que se destaca na mídia aí porque não arruma não consegue ser a cabeça porque a a briga nas denominações cada um quer ser o chefe maior tem acontecido isso no Brasil e no mundo ele não consegue ser o cabeça máximo lá da denominação concorre para ser o presidente do conselho no Brasil dos pastores da igreja não consegue ele funda a sua própria e faz o seu próprio seminário e daí forma os seus franguinhos lá que não é mais do que frangos de granja que não conhece um papai e uma mamãe não tem origem você sabia que um frango de granja ele não sabe nunca conheceu a sua mãe foi chocado a custa de luz artificial é assim tem aparência mas Deus tem uma mensagem Deus tem o assinde o senhor Deus não está comprometido com os sistemas Deus cumpre sua palavra amostra e sete o senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas isto é bíblia ainda hoje isto ainda é palavra hoje ele tem enviado sua palavra para trazer um povo de volta a fé original a fé que foi dada aos santos mas eu vou voltar aqui não não tenho falta de nada isso é o que a igreja diz esse é o diagnóstico que a igreja tem faz de si mesma a igreja que eu digo o sistema todo não estou falando de uma organização aqui ou lá é o sistema todo não tenho falta de nada se está faltando alguma coisa eles pagam 100, 200 mil para vir um avivalista do exterior fazer um movimento enganar as pessoas é pegar o paletó lá e fazer assim derrubar todo mundo e fazer não sei o que soprar nas pessoas também cai nas terreiras né é também cai nas terreiras como se aquilo fosse um sinal de Deus fábulas fábulas não tenho falta de nada eles dizem mas o senhor o que o senhor diz o senhor diz assim não sabes e não sabes que és um desgraçado miserável pobre cego e nu você notou está no mesmo versículo 17 de Apocalipse 3 você notou que o diagnóstico de Deus é totalmente ao contrário enquanto que a igreja diz estou rico não tenho falta de nada não preciso de coisa alguma não me falta nada Deus diz tu não sabes mas tu não sabes isto é tu está com demência tu está com amnésia tu és pobre aleluia é és um desgraçado miserável pobre cego e nu e não sabes esse é o diagnóstico que Deus dá para o sistema religioso eu pergunto para você está se cumprindo a bíblia ou não está você pode ver o cumprimento das escrituras você pode ver Lucas 17 26 e em diante que como foi nos dias de Noé será na vinda do filho do homem como foi nos dias de Sodoma e Gomorra casavam não Sodoma e Gomorra nem casavam mais é é melhor eu ler ali para não citar errado vamos aqui a Lucas já que estamos falando nesse assunto é Lucas 17 diz aqui 26 e em diante diz a escritura e como aconteceu nos dias de Noé assim será também nos dias do filho do homem comiam bebiam casavam davam-se em casamento em outras palavras divorciavam voltavam casados de novo até o dia em que Noé entrou na arca e veio dilúvio e consumiu a todos irmãos Jesus está falando isso aqui não é para contar a história daquele dia não é para mostrar como seria agora e ele diz agora como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantavam e edificavam nem falavam em casamento aqui nos dias de Ló Sodoma Pura esse é o dia que nós vivemos esse é o dia que estão trazendo para as nossas escolas públicas nova cartilha ensinando que a criança não nasce feminino masculino ele vai escolher depois tem prefeitos que tem recebido processos porque não aceitaram a cartilha ou até governadores esse é o dia que Sodoma e Gomorra ensinando meninos e meninas entre se se beijarem podridão você precisa ter o sinal de Deus ou você entra nesse barco furado mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo enxofre e consumiu a todos verso 30 assim será está falando de um dia futuro que eu creio que está aqui agora assim será no dia que o filho do homem se há de manifestar essa manifestação tem começado com a revelação da palavra para esse dia com o profeta trazendo a palavra estão vivendo esse dia agarre-se a palavra não seja frio e nem morno seja quente não perca o teu primeiro amor porque nós estamos vivendo esse dia eu pergunto é os dias de Sodoma ou não é é os dias de Nãoé ou não é é assim estão vivendo esse dia está na Bíblia você pode ver isso da palavra o mensageiro não veio apenas por vir ele veio para nos trazer a palavra mas ele continua aqui diz aqui ainda lembrai verso 32 lembrai da mulher de Ló porque a Bíblia manda lembrar da mulher de Ló porque ela não ficou em Sodoma mas não chegou no esconderijo ela saiu de Sodoma mas o coração dela estava lá ela não se conformava a deixar sua bela casa deixar seus belos par de sapatos suas belos vestidos suas festas com as suas amigas de Sodoma a ordem dos anjos era não olhe para trás não olhe para trás ela olhou para trás e virou numa estátua de sal e disse que está lá até hoje as pessoas os turistas vão lá eu quero levar um pedacinho aqui porque essa aqui então é a estátua da mulher de Ló assim que quebram e crescem de novo porque Jesus disse que ela estaria ali lembre dela lembre não seja aquele que sai de Sodoma mas que também não vai até a terra prometida o coração fica em Sodoma você precisa realmente está selado você precisa ter um destino você precisa estar indo em direção a terra prometida aleluia aleluia louvado seja o nome dos senhores é eu nem entrei na mensagem ainda mas eu vou ter que deixar para um outro culto mas lembre-se a obra de Deus tem um selo e você está selado para o dia da redenção você está selado para o dia da redenção aleluia Romanos 8 19 em diante diz que a terra a natureza está gemendo esperando a manifestação dos filhos de Deus é tempo de manifestar os filhos de Deus é totalmente o oposto o que o mundo está manifestando e o que está manifestando os filhos de Deus irmãos isso aqui para você que está na internet também lembre-se isso aqui não é uma igreja ordinária isso é da ordem normal que isso quer dizer isso aqui é uma igreja sobre a visão profética sobre o último profeta que Deus enviou Malaquias 4 Apocalipse 17 por isso não estamos preocupados em nos adequar com o sistema não não estamos pensando que vai vir uma mudança na política e vai tudo ficar bom de repente alguém pode fazer alguma coisinha mas isso volta a piorar porque aqui não é nosso lugar o que nós estamos esperando é Malaquias 4 cinza os santos caminhando sobre a cinza dos maus segunda Pedro capítulo 3 novos céus e nova terra nos quais habita a justiça que o nosso governo é um rei um rei justo Senhor Jesus Cristo é isso aleluia mas estejam no esconderijo estejam no aprisco corra para o aprisco como disse a Bíblia em Hebreus 12 correndo corra com paciência correndo com paciência a carreira que nos está proposta olhando sempre para Jesus autor e consumador da nossa fé aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus vamos nos colocar de pé eu abri aqui aleatoriamente no 199 basta perseverar é não é aquele que começa a corrida é aquele que chega no final perseverem na corrida corra com paciência a carreira que nos está proposta amém louvado eu pensava de ter lido algo aqui sobre isso mas vamos ficar aqui a gente pode seguir no outro culto da terra não quero nada que nada me faz invejar espero a vinda de Cristo quem for escolhido ele o levará não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai o rico e o pobre basta perseverar não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai o rico e o pobre basta perseverar perseverar quero ficar na rocha firme sem desgarrar pra quando Cristo vier eu estar preparado e poder viajar não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai o rico e o pobre basta perseverar não vai haver privilégio e nem faltará lugar vai o rico e o pobre basta perseverar inclinemos nossas cabeças vamos orar não importa se você é rico ou pobre se você consegue perseverar se você não coloca sua riqueza na frente se você tem Deus na frente você vai estar lá amém com as nossas cabeças inclinadas vamos orar se você quer se lembrar nessa oração se você deseja o selo de Deus da sua vida levante a sua mão para o Senhor e o Senhor sela-me do teu reino não sela incredulidade sela a minha fé genuína na tua palavra Senhor Pai amado te agradecemos Senhor Jesus te louvamos te adoramos bendizemos o teu nome porque só tu és digno de todo louvor de toda adoração Pai Santo abençoa teus filhos que estão aqui nesta manhã abençoa aqueles que estão também na conexão através do sistema da internet que o Senhor seja com eles igualmente que eles sejam acordados despertados e que eles segurem na mão imutável do Senhor Oh Pai Santo pois os encomendamos nas tuas mãos sela com a tua palavra Pai colocamos sobre os teus santos e paternos cuidados no nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome Pai eles estão entregues nas tuas mãos em o nome de Jesus no nome do Senhor Jesus abençoa a pessoa doente que está confiando em ti agora que está dizendo Senhor eu preciso da cura do meu corpo eu quero o meu corpo sadio para que eu possa te servir com esse corpo entregar o meu corpo para o serviço do Senhor que o Senhor dê saúde a esse filho e a essa filha seja aqui ou seja lá na internet nos estão agora acompanhando abençoa Pai dá força a cada um em nome de Jesus repreendemos todo o mal que o poder de Jesus Cristo restaure a saúde desta pessoa doente oh em nome do Senhor Jesus estão entregues aos teus cuidados Pai para a glória do teu nome nós oramos e os colocamos nas tuas mãos e dizemos obrigado por mais esse culto Pai obrigado por a tua palavra eu nem mesmo sabia o que ia falar tinha pensado outro tema mas certamente era isso que o Senhor queria que falasse está entregue nas tuas mãos Pai no nome de Jesus e para a glória do teu nome nós dizemos obrigado Senhor obrigado ao Pai Santo no nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Amém.